Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robinson e hoje vou mostrar aqui duas builds que estou usando aqui no nosso Zephyr Prime Lembrando que agora os personagens de Prime não precisam mais de maestria, estou aqui na minha continha maestria 0 Deixa eu carregar aqui, ó, maestria 0, tá vendo? Então agora podemos jogar com qualquer tipo de maestria, né, os personagens de Prime, com qualquer maestria E vou mostrar um pouquinho, antes de mais nada, vamos ver quanto está custando o Zephyr Prime Porque está no Valt, né, então qual e onde você pode estar pegando o seu Zephyr Prime Se você quiser o seu Zephyr Prime, gente, por enquanto só com platina, porque ele está no Valt, tá Então está custando aqui em média 49 platina, 50 platina, tá, o Zephyr Prime Mas também, se você quiser, você pode jogar com o Zephyr normal, tá, não temos a diferença Lógico, vai gastar um pouco mais de forma, não é tão bonito Mas o legal é que você pode ir lá no laboratório teno e pegar todas as partes ali de graça, tá É só construir, é quase de graça, beleza Beleza, então está aqui no laboratório teno, tá, gente, lá no seu dojo, tá, beleza Quem não tiver clã, quiser entrar nas nossas livezinhas, adiciona no clã aí, quem for para de IPC Tá, então só ir lá no seu laboratório teno do dojo e conseguir pegar as suas partes do seu Zephyr Ou comprar por platina, tá Vou mostrar aqui para vocês a minha build A minha build, gente, ela está baseada em três habilidades do Zephyr A quarta habilidade, tá vendo, provoca um tornado mortais que seguem e absorvem os inimigos Então o tornado vai ser mais para controlar O legal do tornado, gente, se você apertar o botão e segurar o 4, ele fica parado Então ele não fica se movimentando Até mais fácil você controlar isso, com a missão de defesa, escavação, sobrevivência No caso, eu estou com uma supervivência aqui em morte, tá E o dois, que também é muito bom, a terceira habilidade dele Turbulence, cria um escudo de vento em volta do Zephyr Redirecionando todos os projetos que o atingem, tá, então isso é legal Então isso que te deixa mais invulnerável E o legal do Zephyr, gente, olha que interessante, olha a passiva dele O Zephyr se move mais rápido e cai lentamente enquanto no ar Também recebe 150% de chance crítica em todas as armas quando estiver no ar Então lembra, o Zephyr fica planando, atirou com a arma Você vai receber 150% de chance crítica, é bastante, hein, beleza Então eu vou voltar para a missãozinha aqui E eu estou aqui, o Zephyr, voando Olha só, eu estou quase parado, voando, olha lá Olha o Zephyrzinho ali, voar, voar, subir, subir Bom, voltando, aperto o 4, seguro, certo Aí eu vou ter o tornadozinho fixo E eu vou ficar na parede, né, lembra? Eu estou na parede, ó E aí eu dei um pulinho aqui, ó Agora, ó, ó Aperto o direito do mouse, deixo apertado e aperto o esquerdo também, tá? Ó, vai atirando, ó, no inimigo Ó, eu dou dois pulinhos aqui, ó Dou dois pulinhos aqui, ó Olha o quanto estão no ar, tá vendo? Ó, estou planando aqui, tá? Estou planando, ó Estou planando, ó, estou planando, ó Dois pulinhos, aperto o direito e seguro o esquerdo, ó Tá? Olha lá Lembra, então, o meu dano é amplificado, ó Eu estou aqui há quase 20 minutos, tá? Sobrevência em morte, ó Vou fazer só esses dois minutinhos E vou para a extração E vou mostrar a build para vocês, ó Tá? Olha lá Dois pulinhos Segura aqui, ó O que eu estou fazendo, gente, ó? Faz bem atenção Eu fiz uma build Eu usei os mods de pra planar, tá? Eu dou dois pulinhos com o mouse Eu dou com o mouse, ó Dois pulinhos na barra de espaço Aperto o direito do mouse Para poder mirar e seguro E o esquerdo eu mantenho apertado direto Eu aperto os dois Os dois botões, praticamente, ficam mirando E atacando, tá? Vamos lá E aí eu consigo planar bastante aqui, ó E vou mostrar a buildzinha que eu tenho Eu aperto o quatro aqui Tá? Os tornados estão fixos Vou dar um tirinho aqui, ó Tá? Dois pulinhos E estou planando agora E aqui, ó Dando mais dano crítico, ó E o tornado serve para quê? Para segurar esses malditos aqui Da frente de mim, ó E também, gente, a minha kit gun Você vê essa arminha aqui, ó Olha só que legal, ó Olha a minha kit gun Vou até parar pra você ver, ó Vou atirar, ó Tá vendo, ó O que ela faz, ó Ela atira quase sozinha, tá vendo, ó Olha lá Tá vendo, ó Ó, estou indo dando amarelo, né Tal Agora dei dois pulinhos Segurei, mirei e apertei Olha lá Laranja, vermelho, tá vendo? Olha lá, olha os tiros, tá vendo? Por quê? É a chance crítica, né? Muito maior, ó Olha lá Tá? Olha lá Show, né? Olha lá Vou pôr aqui de novo o tornado Aperto o 4 Segurei, apertado Pego os itens aqui, ó Tá? E vamos lá Olha lá Ó Dois pulinhos Mirei Estou atacando Olha lá Pácil, hein? Ó Ó Olha isso Ó Dois pulinhos Mirei e aperto Viu? Ó Agora eu vou vir aqui Apertar o... Deixa eu apertar o 3 de novo, né? Ó Apertar o 3 Aperto o 4 Seguro Ó Ó Mirando ali, ó Posso me movimentar também Que eu tô mirando, tá vendo? Ó lá Tá vendo? Fácil, né? Fácil, ó lá Dois pulinhos Miro e ataco Parece que você fica aqui Um bom tempo, né, gente? Ó Tem um bichinho aqui Atrás de mim Ó Vamos lá Ah, cuidado com o Zulify, né? Também, né? Tem isso também Pronto, aí, ó Fácil, né? Ó lá Eu uso um aqui pra voar Visto pra ser feliz Vamo lá, gente Pra extração E vou mostrar pra vocês A buildzinha Do nosso Zephyr Que eu fiquei aqui 20 minutinhos Ó, que legal o Zephyr Ele não tem um teno Mas ele tem uma... É que são muito ruins aqui Vamo lá Então o Zephyr, gente O pessoal não dá muito valor pra ele Mas é um personagem muito bom, viu? Muito bom Olha, tá vendo? Fiquei 20 minutinhos Brincando em morte Ainda peguei uma raia ainda Ó O legal é que você pode formar também Nossas relíquias também, né? Deixa eu ver se eu peguei uma relíquia Nada Só... Ah, peguei relíquia aqui, ó Peguei uma axe, né? A cada 20 minutinhos Tem uma chance de vir Você pega uma axe, na verdade, né? Você vai pegar Neo e axe Não sei se viria mesmo Acho que é só Neo, Neo e axe A cada 20 minutinhos Vem uma axe Tá? Eu vou mostrar aqui a build Vou mostrar duas builds Que eu fiz Pra nossos efíliozinhos Seguinte Essa habilidade que eu estou usando Lembra? Eu estou planando, né? Então quanto mais tempo eu ficar planando Mais Mais eu fico dando o dano crítico Então o que eu fiz aqui? Usei os mods pra planar, ó Patagium Patagium 90% de duração ao planar e mirar Tá vendo? Lembrando pra mirar Aperto o direito do mouse Segura Depois aperto o esquerdo Pra atacar, tá? Então eu usei esse pra planar E esse aero aqui Tá vendo, ó Menos 100% de gravidade Durante o planar e mirar Tá? E esse aqui do mira Quer ver se eu tenho outro planar aqui Pra você ver, ó Eu põe planar aqui, ó Ó, esse também aqui é legal Tá vendo, ó Esse planar aqui também dá Beleza? Posso até trocar isso aqui Só que esse aqui tem que upar muito, hein? Ah, esse aqui, ó Tá, tira aqui Esse aqui é outro, né? Hum, esse é outro, ó Tá vendo? Então vocês tem vários mods de planar, tá gente? Então Não se preocupe, vai conseguir Ó, esse aqui também é outro de planar Tá vendo, ó Só que esse é o melhor, né? Me dá mais 90% de duração E aí eu coloquei mais dois Dois do aqui, tá? O que eu fiz também? Pros tornados, tá? Que eu uso o tornado Como meio de controle Depois o Continuous, certo? E mais esse mod aqui Algumense Pra duração E Over Extender Mais duração Certo? Desculpa Opa Duração Continuous Algumense Duração E o Naramon Mind Duração Pra ter um pouquinho mais de alcance Eu coloquei Over Extender Você percebeu que ele vai perder Um pouquinho de força Mas, como a nossa build aqui É mais pra poder usar O dano da arma primária, né? E aproveitar a passiva do Zephyr Então eu não me preocupei muito Com a força da habilidade Até coloquei aqui um pouquinho De intensify, tá? Se quiser trocar também Se quiser tirar aqui, ó Vai ficar negativo, tá? Mas não vai influenciar tanto na build não, tá? Coloquei mais Porzinha com a consciência Não mudei aqui, ó, tá? Eu tô com apenas uma forminha No nosso Zephyr Né? O Zephyr Prime tá com uma forminha Se você usar o Zephyr normal A gente vai gastar mais forma Mas, enfim, vai ser tão bom Quanto esse, tá? Como eu não tinha o que colocar Nessa aura Deixei um pouco mais de vida Pode perceber aqui, ó Eu tô com 585 de vida Tá bom, tá? Lembrando que o nosso 3 O Turbulence, né? Ele vai proteger a gente Dos danos Então, enquanto o 3 estiver ativo lá Acho que a gente não recebe dano nenhum, tá? E então eu uso o 3 na missãozinha Pra ficar É invulnerável Aperto o 4 Pra chutar os bichos Aí vai Tô com o Energiaise aqui O Guardia se não tiver também Não vai fazer tanta diferença Porque o Energiaise aqui, ó Eu tô com Eu tenho uns 6 Energiaise só Tá? Eu peguei 3 na missões de Caçada de Adolin E 3 na Nightwave Show de bola Então essa é a nossa buildzinha Ah, e também aqui, né? A cereja do bolo É a nossa Nossa Kit Gun Kit Guns Como os personagens de Prime Não precisa de maestria, gente Então O meu tambor Minha Minha Meu sindicato De Deimos Esse tambor é de Deimos Tá no level máximo E o meu punho O meu carregador São de fortuna Também tá no level máximo, tá? Então o tambor Vemispice Você pega lá em Deimos O legal é que Esse dano Dessa Kit Gun Ele solta uma língua E essa língua Vai pegando os inimigos E vai atacando em Praticamente sozinho, tá? Isso é bom E aí você usa esse punho aqui O Breche E o carregador Que o Stream Lá em Fortuna, tá? E o tambor Em Deimos Essa aqui é a nossa buildzinha Tá vendo aqui, ó? Então como eu não preciso De muita precisão Ela procura sozinho Então eu coloquei O Heavy Calibre Que também você pega lá Em Deimos A Missão e Sobrevivência Ou Captura São os copes, tá? Então essa aqui é a nossa buildzinha Da nossa Kit Gunz Que não precisa de maestria Tô usando toxo e magnetismo Show de bola? Então tá aqui Nossa buildzinha Nossa buildzinha Do nosso zefizinho Ah, e aproveitar também Eu tô com outra buildzinha Uma de mais duração Essa buildzinha aqui, gente Ela não é mais de planar Essa aqui eu tô fazendo o quê? Essa mais eu uso ali O 4, certo? No ar mais apertadinho Fico parado ali Nos tornados E fico ali Usando o 3 Beleza? E aí eu já usei Mais um modzinho aqui, ó Pra aprimorar meu centro crítico, tá? Beleza? Aí eu usei isso aqui Que legal Ó, esse saxo O cara passa bem interessante Que ele, quando ele levantar Os inimigos, ó Fora a armadura de vida Inimigos levantados Explode ao serem abatidos Deve ter a vida máxima Desses inimigos Se transferem em dano colosivo Show? Essas são nossas duas builds Que eu uso Nosso zefizinho aí Essa aqui mais pra Fazer missão de supervivência Aqui E essa aqui eu uso mais pra defesa Pra ficar paradinho no lugar lá Falou, gente? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Esse aqui foi o nosso Zefizinho Prime Rapaz Com uma esquizinha bacana, né? Essa esquizinha dele aí Ficou legal Falou? Deixa o like no vídeo Até mais Tchau Proveja o like E se inscreve também Até mais Tchau